Olá, boa tarde. Começa hoje na cidade do Rio de Janeiro, a oitava-feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária Brasil Rural Contemporâneo. A abertura do evento será daqui a pouco. Ao vivo do Rio, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela. A cerimônia de abertura desta feira começa em alguns instantes aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, com a presença da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e também do ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, que é o coordenador desta feira. A ideia da oitava-feira nacional da agricultura familiar e também da reforma agrária é incentivar a comercialização de produtos e promover rodadas de negócios entre representantes dos agricultores familiares e também do setor privado. E também vai mostrar a diversidade e a cultura dessa gente que é responsável pela produção da maioria dos alimentos que abastecem as mesas da população brasileira. Ao todo, são cerca de 650 expositores vindos de várias regiões do país. Entre eles estão ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, indígenas e pescadores artesanais. Há ainda organizações representantes dos agricultores familiares. Lembrando que eles são mais de 4 milhões e 300 mil em todo o país. Daniela. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações, ou mesmo com a própria abertura da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Continue na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto